Tá precisando melhorar o seu deck? Acesse viptcg.com.br e adquira cartas incríveis pra dar aquela bufada no seu deckzinho, mano. Temos acessórios, cartas, entre outros. Só acessar links na descrição. Acabou de sair, né, cara? Saiu agora há pouco? Quando que saiu isso daqui? Saiu aqui, mano. Vamos ver. Vamos ver juntos. Eu não vi ainda. Eu tô me contendo, tá ligado? Vamos ver junto. O trailer do Tumamatsu. Ó, o Tristão, né? Se der o Tristan. Ah, tem uma fadinha. Se der, são tudo parte do novo arco, né? Dos filhos do... Ó, já temos, já temos gameplay, hein? Caindo no buraco, dando tiro. Não, não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. O que é isso? Um portal? Ué? Nossa, é viagem no tempo? Tá com cara, hein? Esse lugar sempre pareceu... Nossa, viagem no tempo? É, vai ter viagem no tempo? Pelo que eu entendi, esse daqui, na verdade, é o filho do Meliodas com a... com a Elizabeth. E essa mina, deve ser alguma amiguinha dele, tipo a Paimon dele. Parece que ele entrou num portal e foi pra outra era, né? É isso. Ó, que da hora montaria. Baneiro, hein? Ó, tem os Uga Booga, os bichos pedra. Ó, os bichos pedra. Ó, tem um Pokémon aqui dele, não é? Pokémon? Pokémon House. Nossa, tá da hora, hein, mano? Deixa eu, peraí, deixa eu passar nessa interface aqui, ó. Vou dar um bisu nela. Esse aqui é o que que é? XP? Barra de vida? Parece, né? Nossa, olha os iconezinhos ali em cima, que bonitinho. Lembra muito um joguinho aí, cara. O mapinha lá em cima, redondinho. Uns waypoints no mapa, ó. O mapa tá bem grande, né? Parece ser bem vasto, bem detalhado, ó. O mapinha. Tá bem detalhado, ó, cara. Aqui, pelo menos, tem quatro personagens, ó. Mas olha que curioso. Já notei algo curioso. Eles tão utilizando o Hauser e o Guild Thunder da primeira era. Do primeiro arco. Então, com certeza, realmente, eles viajaram no tempo, cara. Eles viajaram no tempo. Foi uma viagem no tempo. Do filho da Elizabeth com Meliodas, a pai e mão dela. E pra poder utilizar todos os personagens. Porque se fosse o arco deles, apenas, eles não poderiam usar vários personagens. Porque eles já morreram. Então, eles tão fazendo eles viajar no tempo, pro passado. Pra eles encontram o Meliodas. O Meliodas normal. E ver a mãe dele, normal. O Guild Thunder do primeiro arco. O Hauser. Olha que legal, mano. Eu gostei dos números de dano também. Eu tô analisando tudo aqui. Tem, tipo, um debuff na cabeça dos bichos. Lembra muito o debuff do Grand Cross. A casinha do debuff. É viagem no tempo, cara. Ô, tá maneiro, hein? Ô, autolute. Olá, agora. Alô, nosso char. Ah, os bichos com as barras de vida ali em cima. Tem uns poderzinhos. Olha. Tá da hora, hein, mano? O que é isso aqui? O passarão. Ah, lá. Puxou o Guild Thunder, ó. Detalhe. Outro detalhe importante, cara. O Hauser. Tá com skin, cara. Não tá com a roupa original. Então, vai ter skin dos meus personagens também, ó. Já vazou aqui, ó. Tem skin do personagem. Porque ele não tá com a mesma roupa da... Do quadrinho. Olha que da hora, mano. Olha essa mina. Olha que da hora, mano. Ela voa. Eita, apagando calcinha aqui. Gliding. É, eles chamam isso aqui de glide. Tá, eles tão usando aquela mecânica do Toff. De você se lançar pro alto e, tipo... E dar o dashzinho, né? O glider. Entendi, mano. Qual maneira. Fala, seus bonitos. Antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recado aqui da EstrelaBet. A nossa nova parceira aqui do canal. Que tá dando uma moral nos vídeos. Se você gosta aí de cassino, gosta de maquininha. Maquininha. Se você gosta aí de roleta. Saiba que a EstrelaBet também tem um site, tá? Tudo especializado nesse tipo de conteúdo. Lembrando que você tem que ser mais 18 pra poder brincar, né? Não vem aí o Zenos aí. Pessoal que nasceu na pandemia querer brincar com coisa de gente grande. E é claro, não use dinheiro que você vai usar no dia a dia. Pague suas contas, tudo certinho, bonitinho. Sobrou aquela grana. Bota na EstrelaBet lá. Vai lá jogar um pouquinho lá. Dá aquela moral. Cassinho. Boletagem. Tudo que você curte aí de joguinho online tem na EstrelaBet, mano. Então só essa sal link aí na descrição. E dá aquela moral. Tamo junto, rapaziada. E bora pro vídeo. Mentira que dá pra mergulhar. Não, não mete essa. Nossa, mano. Olha debaixo do oceano, cara. Oceano. Olha que foda. Ah, puzzlezinho, né? Olha lá. Zelda. Carregar pedra. Isso aqui me lembra muito Hogwarts Legacy, né? Essas paradinhas aqui, ó. Olha lá, ó. Enigmas e puzzle confirmado. Eu tô de olho no mapa aqui, ó. Se você reparar no mapa, os baús, ó. Eles estão acessos, tá vendo? Os baús estão destacados, ó. Como se eles fossem, tipo... Ficassem expostos no mapa, tá ligado? Eu tô olhando tudo, cara. Então é 100%... Tome isso. Seven Deadly Sins Origin. Então Origin vem da viagem no tempo? Seria isso? Genshin, é... Genshin, digo... Seven Deadly Sins original, Origins. Vem de... Primeiros momentos, cara, do jogo. Do arco. Interessante isso, cara. Quero muito ver como que vai desenrolar essa história aqui. Eu achei... A ideia eu achei muito boa, cara. Eles pegaram... O menino. Botaram a Paimon do lado. A Paimon gostosa. Fizeram eles voltar no tempo. Atravessaram... O espaço-tempo aqui, ó. Encontraram alguma luz, sei lá. Alguma coisa que... Que levou ele pro... Pra outra... A outra era. Aonde ele vai encontrar os pais dele. Antes deles, né? Fazerem o coito. E vai impedir o nascimento dele, né, cara? Achei maneiro, cara. Achei bem legal mesmo a ideia. Eu queria só saber porque a Paimon não tá usando calcinha, cara. Mas tá muito bonito o jogo, né? Cara, o jogo tá lindo demais, mano. Tá muito bonito, cara. Ó, tem montaria. Tem um castelo muito top aqui, ó. Que vai ser legal explorar. Pode ter montaria. Já tá melhor que 99% dos jogos nessa pegada, né? A batalha eu achei delícia também. Porque eu gosto de ver números... Números bonitinhos subindo, cara. Olha! Acabei de notar aqui que o Houser tá com outra skin. Duas skins confirmadas pro Houser, cara. Ou toda hora que ele entra na luta pra bater, ele muda de roupa. Olha lá! É a primeira roupa do Houser. Eu lembro da versão do Houser verde? Houser verde. Rodou, ó. Duas skins do Houser confirmadas, cara. Pegando o Tristan, mudou de roupa também, né? Cara, o combate tá maneiro, mano. A única coisa que pode estragar esse jogo, realmente. Sendo bem honesto, é o fato dele ser... Dele acabar virando um NFT, mano. É o que... É o que tá estragando tudo da Nightmarble hoje em dia. Eu espero que eles não façam isso. Peraí mesmo. Mas é o que pode acabar, né? Boa no rolê. Mas o jogo tá lindo, cara. Tá tudo muito bem feito. Tá sendo jogado no PC, né? Então, tipo, vai ter versão PC antes que eu perguntei. PC e mobile. Consoles. É um forte concorrente pro Genshin, tá, mano? É uma forte concorrência pro Genshin. Tá muito bem feito, cara. Tá muito bem feito. E a comunidade de Genshin no meio, como será que vai receber esse jogo graus? Mais um Genshin Killer. Ah, deixa abaixo, né, mano? Deixa... Deixa abaixo, boy. Não vamos ficar levantando o que é Genshin Killer, né, cara? Todo Genshin Killer, cara, é amaldiçoado, cara. Pela comunidade de Genshin. Os caras fazem algum trabalho lá e... Desaralham os games, cara. Falou que é Genshin Killer. Pode ter certeza que não dura um mês, cara. Mas tá bem feito. As animações tão bem feitas. Tá melhor que o anime. Aí, ó. The Seven Deadly Sin Origins. Muito bom, cara. Vai lançar esse ano, hein? Muito bom mesmo, cara. Tô ansioso pra ver mais sobre esse jogo aqui. Tô hypado, cara. Esse aqui é o Hypo, cara. Hypo muito.